Meus amigos, estamos de retorno com o nosso programa de tudo um pouco aqui na TV Galega Imagens da Sinar. Quase que eu digo outro nome do programa que eu tinha aqui, né? É força do hábito, mas acontece. Pode ser que até eu me engane, nos próximos aí digam, mas não, vamos policiar para não acontecer. O nosso programa de tudo um pouco, sempre das oito até às nove horas da noite, sexta-feira. Tem reprises também. E eu quero mais uma vez convidar os nossos empresários para anunciar com a gente aqui no nosso programa de tudo um pouco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aqui a gente faz o comercial que você desejar. Você dá a opinião. Quem manda é o nosso colaborador, é o nosso parceiro. Eu quero que seja assim, eu quero que fale isso, eu quero que fale... Nós, da produção da TV Galega, fazemos isso. Então sejam bem-vindos, venham-se com a gente. Ligue para 999-6363-86, que o nosso pessoal vai atender você nesse telefone. 999-6363-86. Muito bem. Gente, nos próximos programas também vamos falar sobre esporte, né? É uma briga esse campeonato nacional, né? Agora a Copa do Brasil, tem as Olimpíadas, tem também Libertadores. E aí nós estávamos conversando esse dia lá na nossa turma do cafezinho ali no Berlim, conversando ali com a turma, dizendo como é que pode, né? No ano passado, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Estava na zona de rebaixamento até pouco tempo. No ano passado, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Está no rebaixamento. O que que está vendo? Fazer aquela coisa, aquela troca-troca de jogadores. Eu sempre digo que o Grêmio sabe muito bem vender, mas não sabe, não sabe comprar. Eu me lembro que trouxeram um tal de Tardelli, já em fim de carreira lá pro Grêmio, ganhando um milhão de reais por mês. O cara jogava duas, três partidas e se machucava, canelinha de vidro. Ao passo que tinha aqueles jogadores de sub-20, doido pra entrar, doido pra mostrar o seu trabalho, e os técnicos e a direção, não, segura, não, tem que ser aqui, eles têm experiência. Têm experiência o quê? Não faz nada. que nem fizeram um tal de JP Galvão no Grêmio. Não, zero à esquerda, o cara não jogava nada. Eu acho que até eu, com a minha idade que eu estou aqui, de bisavô, eu ia chutar melhor que aquele pé de ferro. Então, nos próximos programas, vamos trazer gente aqui pra nós discutir futebol, esporte em geral. Quero mandar um abraço também pro meu amigo, o Mundi, o Paulo Mundi, o Paulo Mundi é nosso amigo, e hoje é o secretário de esportes de Blumenau. Vamos trazer aqui, falar sobre os jogos abertos, sobre, enfim, sobre o esporte aqui em Blumenau, o esporte amador de Blumenau, sobre os hospícios aí da prefeitura de Blumenau. É, esse campeonato aí não tá fácil, né gente? Bom, deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui pra conversar com vocês. Ah, gente, olha, as inscrições para a 11ª edição do Blumenkuchen, que é Blumenkuchen, que é Blumenau Cucar. O Festival de Cucas de Blumenau encerrou na última quarta-feira as inscrições. O evento deverá acontecer nos dias 29 de agosto a 8 de setembro, e tem como objetivo promover e divulgar a qualidade e variedade de cucas elaboradas pelas confeitarias, padarias e panificadoras de nossa cidade. É, é cuca de todos os sabores, de todos os gostos, é cuca com farofa, é cuca com banana, é cuca com chocolate branco, é cuca com amendoim, é cuca com cuca, né? É isso aí. Então abraça aí o pessoal desta área aí, dessa culinária sobre cucas, é que vai acontecer de 29 de agosto a 8 de setembro aqui em Blumenau. Será que tem mais alguma coisinha importante pra gente informar o nosso público? Deixa eu ver aqui, ah sim, tem. A segunda edição do Circuito de Corridas de Rua Santander em Blumenau está com as inscrições abertas. A competição deverá acontecer dia 11 de agosto a partir das 7 horas da manhã. A largada da prova de 5 quilômetros será na popularmente conhecida Rua das Palmeiras, oficialmente Alameda Duque de Caxias. As inscrições no valor de 25 reais já podem ser realizadas pelo site oficial que é o circuitosantandercorrida.minhasinscrições.com.br A retirada dos kits da participação para as inscrições está programada para o dia 10 de agosto, sábado das 10h30 às 18h, na loja Centauro do Neumarket Shop. É isso aí, gente, quem gosta de correr, né? É bom, faz bem pra saúde. Mais uma vez sobre esse negócio de correr, eu vi aquele ex-ministro, na época dos militares, o Delfim Neto, ele diz assim, o coração, ele é médico, né? O coração bate não sei quantos milhões de vezes e depois para. Todo coração tem o seu tempo. Aí, se você corre, acelera. Aí muita gente criticou ele, para com isso, né? Correr faz parte, caminhar que é bom. Eu acho que caminhar é melhor que correr. Caminhar, você caminha, exerce o corpo, tudo. Mas, não sou eu professor de educação física para querer dizer que isso é errado, que é aquilo, mas eu prefiro caminhar, mais caminhar, né? Tem gente que corre, corre bem. Eu tenho um cidadão que tem uma barba grande, não tem? Aquele cidadão que corre pela cidade inteira. Eu me invejo, eu invejo ele. Poxa, já é acima de 60 e corre que nem um piá, né? Corre bastante, para lá e para cá. É isso aí. Gente, no finalzinho do nosso programa, eu quero falar algo importante para a juventude. Principalmente a juventude. Porque eu tenho visto vários casos de embriaguez ao volante e não adianta ter multa pesada, não adianta blitz, porque todo santo dia acontece isso. Todo final de semana, principalmente. E muita gente acaba ceifando a vida de terceiros e a própria vida por embriaguez ao volante. Então, a guarda de trânsito de Blumenau alerta. Olha aqui. A guarda de trânsito de Blumenau alerta. Dizendo o seguinte. Muitas dores de cabeça o condutor infrator tem se for pego numa blitz. Uma multa de R$ 2.935,00. Mais a suspensão de um ano da carteira de habilitação. E se a pessoa for reincidente, aí é pior. E ainda insiste nesta mesma situação. A pessoa que for parada numa blitz, e não querer obedecer, não querer fazer o bafômetro, pode até ser presa. Portanto, gente, é só dirigir com cautela, com responsabilidade, com prudência, que evita tudo isso. Danos materiais. Eu soube de um cidadão aí que teve mal súbito. Esse teve mal súbito. Isso pode acontecer com qualquer um. Ele bateu com o cara, se machucou todo. O carro ficou todo rebentado. A gente vê todo santo dia acidentes de trânsito nas rodovias, principalmente essa BR-470. Que a gente tem que ter um caminhão de paciência pra poder encarar um BR-470. Porque além dos buracos, além do fluxo de veículos enorme, nós temos agora, então, a construção da faixa dupla, e a viaduto dali, ali na Duda Lina, estão fazendo uma rebundância ali que Nossa Senhora, né? E o pessoal me erra. Pô, mas quando é que vai ficar pronto isso? Chove e tem que parar com as máquinas. Não pode estar trabalhando no meio do barco. Aí tem que esperar secar o solo pra continuar o trabalho. É desvio por ali, desvio por aqui. E o movimento é muito grande. Por isso as filas são enormes. Todo santo dia. Eu me lembro que uma vez eu fui ao Rio Grande do Sul visitar Parêntes, tranquilo, desde lá de Palmeiras das Missões até a BR-282, e depois aquela SC, que eu me esqueço o nome, que passa ali por Palmeiras, e também por... o outro município que me foge o nome agora aqui. Tranquilo, ouvintes. Quando chegou na BR-470, no DC à Santa, aquela Serra da Santa, que dizem, ali, começou a tranqueira. Cinco horas de viagem pra fazer 210 quilômetros. Cinco horas de viagem, por causa da tranqueira. Não dá. E agora também eu tô sabendo, que o DENIT me informou essa semana, que estão fazendo recapiamento asfáltico. Aí tem que o sistema siga e pare, pare e siga. Isso dá uma tranqueira, porque é muito... Gente, o escoamento dos produtos que os caminhões trazem para os portos aqui no litoral, são centenas de caminhões cargueiros, que ocupam a BR-470. E por isso que acontecem esses acidentes, seguidamente, envolvendo pessoas que perdem a vida. Agora, ontem, uma moça também vinha dirigindo uma caminhonete utilitária, ela... não sei se ela dormiu no volante, ou ela teve um mal súbito, ou alguma coisa que houve, ela pendeu pro lado, bateu de frente com o caminhão, e morreu trancada nas ferragens. Quando o socorro chegou, já estavam sendo sinais vitais. Então, gente, vamos dirigir com cautela. Porque tem um detalhe, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina alerta todos os dias, e eu tenho feito isso no rádio. Olha aqui, ó. Nos postos, existem radares fixos e também drones. E ao longo das rodovias no estado de Santa Catarina, em locais aleatórios, existem radares móveis, aquele secador de cabelo, que dizem, e o drone, que lá de cima, ele capta quem anda no acostamento, aquele que anda em alta velocidade, aquele que faz ultrapagem essa razão devida, aquele que dirige embriagado, aquele que dirige o seu cinto de segurança, aquele que dirige atendendo o celular, e em caso de crianças, aqueles que andam sem os apetrechos adequados, cadeirinho, cinto de segurança, tudo certinho. É só usar isso aí, gente, que você pode viajar o Brasil inteiro, tendo paciência nas tranqueiras, o carro está bem organizado, está tudo ok, pneu, esterpe, macaco, chave de roda, o farol está funcionando, o freio está bom, quando vai viajar, faz aquele check-upzinho, não custa, né, daí você te acha tranquilo. É isso aí, minha gente. Mais uma vez, eu quero agradecer a companhia das senhoras e senhores, que estiveram conosco nesse começo desta nova empreitada que a gente tem aqui com a TV Galega, que é o nosso programa de Tudo Pouco. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Empresários, venham anunciar com a gente, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez, muito obrigado pela companhia das senhoras e senhores, desejar um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, e que a próxima segunda-feira seja promissora para todos nós. Que Deus nos abençoe, fique com Deus, muito obrigado pela companhia, até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto